A CIDADE NO BRASIL Pelo visto, você também se sente um Giacomo, né? Pelo menos é o que você sempre quis ser. Mas não adianta, Genoa. Você sempre vai ser um capacho da dona Teresa. É. Quisera seu pai ser metade do que eu sou. Ter um quarto do dinheiro que eu tenho. Seu pai, sim, é um medíocre. Um inútil. Que não conseguiu nem segurar a mulher do lado dele. Na minha frente, ninguém fala do meu pai, muito menos você. E ninguém encosta em mim. Tá ouvindo, garota? É que não solta a menina de novo. Solta ela. Que não solta a menina de novo. Olha em mim. Padrinho! Miguel! Miguel! Miguel, fala comigo! Pai, padrinho! Miguel! Claro, ele tá morto. Não, não tá, madrinho. Fala comigo! Fala comigo! Ele tá morto, cara! Não tá! Mas, por favor, ajuda, por favor! Miguel, por favor! Ai, meu Deus, me ajuda! Miguel! Miguel!